Música Essa trilha é bem tranquila, é? É Música E você que nunca tinha vindo aqui, o que você está achando? É, achando agradável Agradável? Paisagem bonita Gostei da sua digitização boa Música O que vocês acharam, vocês que eu não conhecia? Ah, achei boa Nível de dificuldade Leve Passeiozinho bem legal hoje Uma trilhazinha tranquila, fácil E olha só Está super genena Então aparentemente nós vamos ter um arraial aqui em casa Minha mãe já Mandou bem na arrumação Música E o que está rolando aqui? A brincadeira da festa genena Música Música Último samurai Já acertou aqui Música 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 Qual o nome da mulher do Eduardo Cunha? Vamos brincar, Gabriela Vamos brincar É Vai, Jamílton Você é o marcador do tempo oficial Música 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 Música